Salmo 125 Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à rota de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sob a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los a o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém. Amém.